DETERMINANTE MATRIZ 2x2 DETERMINANTE MATRIZ 2x2 que a gente aprendeu na aula passada. Se você está assistindo a essa aula agora, existe uma aula passada que eu explico exatamente como que faz a matriz 2x2. É uma coisa simples e fácil. Então, o primeiro passo, a gente sabe que existe linha, a gente sabe que existe coluna, né? Existem diagonais também, né? Isso que é essa e essa diagonal. Então, nós temos uma diagonal principal. É aquela que vem da esquerda para a direita, aquela mais visível, aquela que é completa de 1 quando é uma matriz identidade. Então, para achar um determinante dessa matriz, eu simplesmente pego a diagonal principal e multiplico os seus elementos, o 2 e o 4. Então, fica 2 vezes 4. E subtraio, subtraio o quê? Pela multiplicação da diagonal secundária. Qual é a diagonal secundária? É essa aqui, o menos 1, o 3 ou o 3, o menos 1, não importa a ordem. Lembrando, botar o menos, é a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. E isso vai me dar aqui valor? 2 vezes 4, 8, menos 3 vezes menos 1, dá menos 3. Menos, na frente aqui, troca o sinal, eu tenho aqui 8 mais 3, que vai me dar 11. Fazendo aqui bonitinho, eu tenho aqui o determinante de A, que a gente escreve dessa maneira, é igual a 2 vezes 4, que é a diagonal principal, menos, que a gente sempre subtrai, menos o quê? Menos 1 vezes 3, que vai me dar exatamente 11. E agora, como eu achar determinante de ordem 3 por 3? Vamos lá, vamos aprender. Então, aqui nós temos uma matriz qualquer, 3 por 3, não é isso? Aqui eu botei cada elemento, são os elementos aqui, eu não botei nenhum número porque eu quis botar de um modo geral. Se fosse comparar com a anterior, eu pegaria a diagonal principal, multiplicaria esse elemento com esse e com esse, subtraia por essa da diagonal secundária. Só que não pode ser assim na matriz 3 por 3. Existem dois métodos de encontrar determinante de matriz 3 por 3. Então, quando eu cair em uma prova, encontre o determinante da matriz 3 por 3, você simplesmente vai usar o método mais fácil, óbvio. Mas, se tiver escrito encontre o determinante da matriz 3 por 3, usando a expansão de cofatores, aí sim, você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, que não é difícil, que está nas nossas aulas seguintes. Então, vamos lá, como é que a gente faz isso aqui? Simplesmente você repetir aqui, está vendo? Temos uma matriz A que foi dada, essa aqui é uma matriz genérica, por isso está aqui esses elementos aqui. Quando é a matriz 3 por 3, eu simplesmente pego a primeira e a segunda coluna, né? A gente sabe que a coluna aqui é na vertical, tem uma coluna, duas colunas, né? Eu pego essas colunas e repito ela para cá, faço uma extensão dela. Então, eu peguei essa coluna aqui, que é essas duas colunas. Mas, Alexandre, é sempre as duas colunas? Sempre as duas colunas. Matriz 3 por 3, sempre as duas colunas. Você vai pegar essa coluna, essa coluna e vai repetir ela do outro lado. Repetir a primeira coluna, está vendo? É a mesma coisa. E repetir a segunda. Então, essa coluna aqui é a mesma daqui. Lembrando que a gente usou elementos genéricos aqui, o A1, A2, A1 e tudo mais. Mas, por exemplo, se aqui fosse 4, 5, 6, aqui seria 4, 5, 6. Eu vou repetir exatamente o que está aqui nessa coluna, nessa coluna. E vou repetir exatamente o que está aqui e vou botar nessa coluna. Então, Alexandre, quer dizer que eu criei uma matriz com 5 colunas? Exatamente. Sendo que as duas últimas colunas, você simplesmente repetiu da primeira. E essa coluna aqui, a terceira coluna? Ela fica quietinha, você não precisa botar ela mais aqui. Porque só assim, você poderá fazer esse mesmo método, diagonal principal, menos a diagonal secundária, usando todos os números. A gente vai ver que aqui a gente não consegue usar todos os números, aqui em cima, está vendo? Porque o A1, A2 vai ficar sozinho, a gente não vai manipular o A2, A3, mas aqui não. Fazendo essa expansão aqui das duas colunas, repetindo a primeira coluna, a segunda coluna, vai repetir aqui a primeira e a segunda, você vai poder usar as diagonais e, com isso, você vai poder manipular todos os elementos, que é o que a gente busca. Para a gente, enquanto determinante, a gente tem que manipular todos os elementos que contém na matriz. Então, como é que eu faço agora? Simplesmente como a gente faz na matriz 2x2. Só que aqui nós teremos várias diagonais, não só uma. Agora, a gente pega a diagonal principal do começo, a diagonal principal sempre aqui do início, do primeiro elemento descendo. Tem a outra diagonal agora, é uma diagonal principal também, e a outra diagonal que é a diagonal principal também, está vendo? Sempre quando vem aqui da esquerda para a direita, é porque é a diagonal principal. E a diagonal secundária seria o inverso disso aqui. Então, o determinante vai ser o quê? O determinante de A, da matriz A, vai ser a multiplicação desses elementos aqui, A11 vezes A22 vezes A33. Show de bola, Alexandre! Mas, porque a gente continua na diagonal principal, percebe-se, né? A gente continua, a gente vai pular para outra diagonal, mas é a diagonal principal ainda. Ah, mas você falou que era menos. Não, menos quando a gente faz da diagonal secundária, mas isso aqui continua sendo a diagonal principal. Então, mais o quê? A12, A23 e A31, que é esse elemento aqui, sendo que eles são multiplicados também. Ou seja, quando a gente trata de elementos, a gente sai multiplicando. Agora, quando a gente troca de uma diagonal para outra, é simplesmente somando, exceto quando a diagonal é o contrário, aí a gente subtrai uma vez só, tá bom? Mais o quê? Agora, a terceira diagonal, está vendo? A13, A21 e A32. Então, eu vou multiplicar isso aqui, vou somar com a multiplicação desse aqui, e depois vou somar com a multiplicação desse aqui. Tá certo, Alexandre, mas agora falta a diagonal secundária, que é essa diagonal daqui, da direita aqui para a esquerda. Exatamente. Então, a gente faz o quê? A gente subtrai, mesma coisa do anterior, a gente subtrai pela diagonal secundária. Lembrando aqui, existe uma chave aqui, essa chave justamente está delimitando toda a diagonal principal. toda essa diagonal principal aqui. E agora, subtrai o quê? As diagonais secundárias, exatamente. Então, tanto faz a ordem que você botar aqui, eu acabei botando de cá para cá, mas tanto faz, tá, gente? O negócio tem que saber que todos os elementos são multiplicados. Quando troca de diagonal, é somado, tá bom? Quando troca de diagonal, mas do mesmo lado, a diagonal secundária para a diagonal secundária, a gente simplesmente soma essas diagonais, tá certo? Vamos fazer o exercício aqui para a gente fixar legal. Então, pessoal, temos aqui, calcula o determinante da matriz, né? É uma matriz 3x3. Quando cai, calcula o determinante da matriz, não está especificando se é por expansão de cofatores ou método comum que a gente usa, que é esse método fácil que eu vou explicar agora. Mas, se for expansão de cofatores, é um método, assim, um pouquinho mais difícil, né? Não muito. Mas, nossas próximas aulas aí, eu vou explicar direitinho como é que funciona essa expansão de cofatores. Então, vamos aprender pelo método comum, como a gente calcula o determinante da matriz, ou seja, como a gente encontra o determinante de uma matriz 2x3. Então, nós estamos aqui na matriz 3x3, né? Se a gente usasse o mesmo método da matriz 2x2, a gente simplesmente pegava aqui a diagonal principal, né? Fazia a multiplicação e subtraía ou diminuía pela diagonal secundária. Claro que esse 2 ia ficar sozinho, que esse 5 ia ficar sozinho, esse 2, esse 1. Então, isso não é legal. A gente tem que usar de todos os números para encontrar o determinante. E um método que existe é simplesmente repetir essa coluna e essa coluna aqui do lado. E, nisso, fazer as diagonais principais e secundárias. Então, como que a gente faz isso? Simplesmente repete. Eu pego essa coluna aqui, ó. Menos 1, 2 e menos 3. 2, menos 1, 2 e menos 3. Eu pego a segunda coluna, que é 2, 1 e 1. 2, 1 e 1. Pronto. Agora, eu posso pegar as diagonais, tá vendo? Eu posso usar essa diagonal, essa diagonal e essa diagonal aqui que ficou meio em cima, mas é isso aqui. Tá certo? Então, agora eu posso manipular legal isso aqui. Vamos fazer bonitinho? Vamos lá. Então, aqui, pronto. Eu expandi ele aqui, tá vendo? Isso aqui é a primeira coluna. A colunazinha aqui, ó. E isso aqui? Isso aqui é a segunda coluna, é essa colunazinha aqui. Então, agora, eu simplesmente vou pegar as diagonais principais e as diagonais secundárias. Então, o determinante de A vai ser o quê? Então, vamos fazer junto? Aqui, a gente vai fazer juntinho. Primeiro, a gente pega a diagonal principal, que é essa diagonal aqui, sempre. Então, vai ser menos 1, né? Eu vou abrir uma chave aqui para a gente separar o que é a diagonal principal do que é a diagonal secundária. Ou seja, aquela diagonal que cruza, assim, ao contrário. Então, aqui, eu tenho o que é menos 1, vezes 1, vezes 4. É a multiplicação dos elementos. Agora, a gente pula para a outra diagonal principal. E a gente soma. A gente vai somar. Então, a gente vai fazer agora o 2, vezes o 5, vezes o menos 3. Deixa eu botar esse 5 aqui entre parênteses. Pronto. Agora, eu continuo na diagonal principal, porque tem elemento ainda, está vendo? Agora, chegou no 1 aqui, chegou no último elementozinho. Pronto. Agora, eu vou usar só dessa diagonal principal. São 3 diagonais principais. Não é isso? Então, a gente simplesmente soma. A gente está continuando na diagonal principal. A gente só trocou de diagonal, mas a diagonal continua principal. Então, a gente soma. Então, vai ficar 3, vezes 2, vezes 1. Como aqui não tem sinal negativo, eu vou usar um parênteses só. E agora? Agora, eu vou fechar as chaves, porque acabou a minha diagonal principal. Eu vou usar a diagonal secundária. Então, eu faço o quê? Subtraio pela diagonal secundária. Qual é a diagonal secundária aqui? A gente vai usar essa diagonal secundária, que é o contrário aqui. Então, aqui vai ser menos 3, vezes 1, vezes 3. Mas, Alexandre, eu botei de cima para baixo. Não tem problema. A ordem aqui do fator não altera o produto. Então, não tem problema esse qual você multiplica primeiro. Não tem problema nenhum. Então, agora eu pulo para outra diagonal secundária. Essa diagonal secundária aqui, que vai ser o 1, o 5 e o menos 1. Então, aqui é o quê? Eu estou na diagonal secundária ainda. Então, eu somo. Continuo somando. Então, vai ser menos 1 vezes 5. Vou botar o de baixo para cima. 1 vezes 5, vezes menos 1. Show de bola. Agora, falta a última. A última diagonal secundária. Então, se tratando de diagonal secundária ainda, eu continuo somando. Mais 2 vezes 2, vezes 4. 2 vezes 2, vezes 4. Pronto. Terminei minha diagonal secundária. Então, agora é só realizar esses cálculos. Menos 1 vezes 1, vezes 4, que vai me dar 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 1, dá menos 4. Show. 2 vezes 5, vezes menos 3. 2 vezes 5, 10. 10 vezes menos 3, dá menos 30. Então, esse mais aqui não altera sinal nenhum. Então, continua menos 30. Aqui vai ser 3 vezes 2, vezes 1. Vai me dar 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Então, vai ficar mais 6. E aqui, na diagonal secundária, Alexandre. Aqui vai ficar esse menos na frente de todo mundo, né? Menos. Vou fazer aqui os cálculos. Menos 3 vezes 1, vezes 3. Vai ficar menos 9. Menos 9. Show. Aqui vai ficar 1 vezes 5, vezes menos 1. Vai me dar menos 5. Menos 5. Show. E aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, vai ficar mais 16. Aqui, eu faço a operação, né? Menos 4 com menos 30, vai dar menos 34. Menos 34 mais 6, é igual a menos 28. Então, vai ficar aqui, vai ficar menos 28. Menos 28 o quê? Deixa eu fazer de novo aqui, peraí. Menos 28. Essa é a diagonal principal toda. Aqui vai ficar menos 9, menos 5. Vai me dar menos 14. Menos 14 mais 16, vai me dar 2. Só que esse 2 tem um sinalzinho negativo na frente. Ele é positivo, ele vira negativo. Então, vai ficar menos 2. Então, vai ficar menos 28 menos 2, que vai me dar menos 30. Então, o determinante dessa matriz A aqui é simplesmente menos 30. Tá bom? Simples assim. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Eu agradeço vocês demais. Vou procurar mais exercícios aí pra gente elaborar legal, pra fazer uma extensão dessa aula. Pra ficar mais prático e mais fácil de a gente assimilar. Tá bom? Eu vejo vocês nas próximas aulas. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você não se inscreveu ainda. Se você já não se inscreveu, eu agradeço de coração. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.